Bebês, o mundo inteiro tá se preparando pro Ano Novo que vai começar. Vamos tirar uma foto antes dos seus pais chegarem. Quero que cada um fique sobre o país que vai visitar. É isso aí! Diga um X! Não se preocupem, bebês. Apesar de cada um ir pra um canto do mundo, de coração estaremos sempre juntos. Tá tudo bem, a tempestade de neve já vai passar um... Parece que vamos passar o Ano Novo juntos, não só de coração. Fiquem calmos, bebês. Não! Fazem sinal que estamos perdidos. Peraí, eu sei exatamente como resolver isso. Jay, onde é que você tá? As comemorações de Ano Novo já estão começando no mundo todo. Alô? Alô, tá me ouvindo, Jay? Deu certo! Finalmente consegui falar com o Jay. Tomara que ele não demore muito. E aí, Dolores? Feliz Ano Novo. Jay, você veio e ainda se livrou de toda a neve, oi? Eu falei que não precisavam se preocupar. Eu ia dar um jeito de fazer comemorar em um Ano Novo e em família. É isso! Feliz Ano Novo, Jay! E Feliz Ano Novo pra todo mundo! Feliz Ano Novo!